Quais são os dois pecados que mais levam as almas para o inferno? E qual que é um conselho concreto para evitar esse pecado, para sair desse pecado? É o que nós veremos hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. Esse é um assunto para hoje de extrema importância. Esses dois pecados que arrastam, segundo vários santos, teólogos, doutores, que arrastam as pessoas para o inferno em quantidades enormes. Um dos que trata isso é São João Bosco. E ele dizia para os rapazes dele, os jovens que ele cuidava, que ele fazia apostolado, ele sempre repetia isso. Essas duas coisas levam o maior número de almas para o inferno. E hoje nós veremos, com calma, quais são essas duas coisas e um conselho concreto para nós evitarmos. Eu apenas queria dar duas rápidas notícias. A primeira é que ainda está disponível o adesivo de São Miguel Arcanjo, já está abento por um sacerdote. São Miguel, protegei nossas famílias, basta pedir por este número 11 40 40 13 64. De segunda a sexta, de seis da tarde até às dez da noite. É uma campanha toda feita por nossos voluntários. Você pode, inclusive, ir no mesmo telefonema, se ainda não faz, fazer parte do grupo Apóstolos dos Santos Anjos. O adesivo é gratuito. Se você quiser fazer parte desse grupo, também pode fazer no mesmo telefonema ou pelo link abaixo. E para quem já é membro do grupo Apóstolos dos Santos Anjos, ou quem vai ser nos próximos dias, eu anuncio que, no mês de maio, seus nomes e suas intenções serão levadas, serão impressas, como sempre naquele caderno de intenções, serão levadas para Fátima, para o Santuário de Nossa Senhora de Fátima. O seu nome e suas intenções. Todos aqueles que são membros do grupo Apóstolos dos Santos Anjos. É um pequeno ato de gratidão pela contribuição e pela dedicação de todos vocês para este Apóstolado, que vai crescendo dia a dia a mais. E nós todos procurando fazer a nossa parte. Porque o lado de lá faz a parte deles o tempo todo. Hoje eu vi notícia de que, nos Estados Unidos, em Boston, em Boston, uma cidade importantíssima dos Estados Unidos, um hotel, Marriott, estará, em abril agora, daqui a alguns dias, fazendo um evento de três dias de louvor a Satanás. Certo? Isso está em... Basta vocês procurarem, isso é público e notório, todo mundo sabe, certo? O lado de lá está se esforçando, e nós devemos nos esforçar ainda muito mais. Porque o amor de Deus e a união com os anjos vale muito mais do que... Ou seja, tem muito mais força do que a união com o demônio. Só que nós devemos procurar intensificar cada vez mais. Esse é um dos grandes objetivos deste canal e do nosso assunto de hoje. Para aqueles que ainda não viram, vou deixar no final do vídeo a foto da entrega das intenções dos membros do grupo Apóstolos dos Santos Anjos na Sacra de São Michele, no norte da Itália. Quem ainda não viu, já mostrei em outro vídeo, mas para quem não viu, vou deixar no final deste vídeo. E vamos para o nosso assunto, que é importantíssimo. Porque, no final das contas, o que o demônio quer é nos levar para o inferno. É fazer desta terra uma imagem do inferno, que é o que nós estamos vendo cada vez mais, e levar as almas para o inferno. Porque a alma que se salva, o demônio perdeu. E perdeu totalmente. Aquela alma, o demônio já não tem mais nada a ver com ela. Quando a pessoa morre em estado de amizade com Deus, pronto, esta alma venceu. Esta alma venceu. Bom, agora, Nossa Senhora em Fátima, ela disse que o pecado que mais leva as almas para o inferno é o pecado da carne. Daqui a pouquinho eu vou dar uma sugestão, um conselho concreto. Se alguém, porventura, está preso na malha desse pecado, da pornografia, da imoralidade consigo mesmo ou com outros, um pequeno conselho. Nós poderíamos fazer vários vídeos sobre isso, mas eu vou dar um conselho concreto daqui a pouco, depois de descrever o problema. Então, o pecado da carne. E uma das razões pelas quais o pecado da carne leva tantas almas para o inferno é que é um pecado que vai como uma bola de neve. A pessoa começa com uma coisa assim, com uma cena pornográfica que a pessoa aceitou de ver e que gerou a paixão e a pessoa, então, entrou pelas vias do pecado solitário, depois ela vai para o pecado com outros e aquilo vai viciando como uma droga. E quanto mais a pessoa está presa, mais ela busca, porque dá menos prazer. Então, ela precisa de mais. Então, ela vai caindo, caindo e ela vai se fechando numa malha terrível. E o pecado contra a impureza traz muitas consequências. Se é um pai de família que cai nesse pecado, traz traição, traz divórcio, traz adultério, traz problema com os filhos. Então, a pessoa se enrosca e ela fica apegada ao pecado. Existe um livro muito bom, eu recomendo, tem na Livraria Petros, pode colocar no Google, na Livraria Petros tem esse livro Confessai-vos bem. E nesse livro, o padre explica que um dos pecados que mais gera a falta de conversão na hora da morte é o pecado de impureza. Por quê? Porque a pessoa se apegou de tal modo que fica no fundo da cabeça dela. Se eu ainda escapar dessa doença, eu não quero deixar esse pecado. Então, esse é um pecado que nós devemos combater com todas as nossas forças. para começar com a força da oração, frequência aos sacramentos, frequência à confissão, à sagrada comunhão, e a reza do terço, a devoção à Nossa Senhora, e uma devoção muito meticulosa ao anjo da guarda. O que significa isso? Uma devoção de cada instante. Em que sentido? E aqui é o conselho que eu vou dar, o conselho que os santos dão, não é meu, é que é a fuga das ocasiões de pecados, conselho dado, sobretudo, por Santo Afonso de Ligório, o pai, doutor da teologia moral. Ele diz, o pecado contra a impureza, ele, sobretudo, acontece quando nós nos colocamos em ocasiões. O que são ocasiões? É como o nome diz, são momentos em que facilmente a tentação vai se apresentar. Então, dependendo de cada pessoa, será uma ou outra ocasião. Mas veja, por exemplo, para dar um exemplo bem corrente, Netflix. A pessoa está lá, tem assinatura, fica vendo o filme o tempo todo, vira e mexe, tem cenas imorais, que vão dar mais tentações para a pessoa e a pessoa vai cair. Ficar navegando demais na internet. Ir em determinados locais, determinados bares, que eu sei que virá uma tentação. Então, se eu fujo dessas ocasiões, já é um grandíssimo passo dado. E é o, para resumir, desse primeiro pecado que mais leva pessoas para o inferno, que é o pecado da carne, o pecado contra o sexto mandamento, o pecado contra a castidade, como quiserem chamar, é fugir das ocasiões. Mas, em especial na época da internet, é preciso ter muito cuidado com a internet. As más amizades, os maus contatos, porque o pecado contra a impureza, de tal maneira, está enraizado no homem, que, se eu me coloco na ocasião, muito provavelmente eu vou cair. Se eu me coloco de propósito na ocasião, muito provavelmente eu vou cair. Então, mais importante até do que na hora da ocasião, eu lutar contra a tentação, muito mais é importante é eu prever as ocasiões de pecado e evitá-las. Se eu tenho que caminhar para o trabalho e passo em frente a uma banca de revistas imorais, e eu sei que eu já caí uma vez, eu já tive muita tentação em olhar para aquelas coisas imorais, eu mudo de caminho. O céu é dos violentos que o arrancam à força, disse São Paulo Apóstolo. Agora, essa violência é a violência contra mim mesmo. E a violência é contra as ocasiões. Então, se aquilo, é por isso que nosso senhor disse, figurativamente, se o seu braço te escandaliza, arranca o braço. Não é que eu vou agora começar a arrancar, mas se o smartphone me escandaliza, usa um telefone desse que não tem internet. Seja forte contra as ocasiões, que aí você será forte contra as tentações. Esse é um primeiro conselho. Claro, eu repito isso, nós podemos falar horas e horas com outros conselhos, mas aqui está um conselho prático para hoje, para este vídeo. Agora, o segundo pecado que mais leva almas para o inferno, isso segundo o São João Bosco, é o respeito humano. O que é o respeito humano? Respeito humano é uma expressão. Não é simplesmente respeitar os outros, porque isso é bom. Mas respeito humano é uma expressão na igreja que significa a pessoa ter vergonha de ser bom, ter vergonha de ser católico, por, aspas, respeito pelos outros. Ou seja, no fundo, é vergonha do que vão dizer de mim se eu me mostrar católico. Então, se eu digo que sou católico, ah, você é carola, porque você não está aproveitando a vida, porque você é dessa religião, que só tudo para eles, tudo é pecado, e tudo mais. Ah, você reza o terço? Ah, então você também é carola, porque isso não adianta nada, porque não sei o quê. Então, a pessoa ter vergonha de ser católico. Isso chama-se respeito humano. Essa expressão significa respeito humano. E muitas pessoas caem no pecado de impureza, não gostariam, prefeririam não cair, mas caem por vergonha do que vão dizer os colegas. Isso é muito comum. Eu me lembro da escola, do colégio. Olha que eu estudei em um colégio católico, hein? O tempo inteiro os colegas dizendo, ah, você não viu tal revista pornográfica, você não viu tal site, você não viu tal vídeo, ah, é muito bom, porque não sei quanto, ah, porque você não é homem, você não é homem para ver isso? E aí a maioria, ficava igual galinha quando está esbaforida, com medo de ser tido como Carola, medo de ser tido, ah, você não é homem? Homem, que é homem mesmo, enfrenta essas ocasiões e diz não. Ou se já caiu, pede perdão à Nossa Senhora, se confessa e diz, a partir de agora eu vou dizer não. Isso também para as senhoras, eu já ouvi muito essa conversa. As senhoras que estão no trabalho, estão as outras ali comentando sobre novela, ah, porque a novela é tal, porque o artista é tal, porque não sei o quanto, porque a imoralidade é assim, porque a imoralidade é assado, e a outra por vergonha, fica dando risadinha, aceita. Não, é preciso, respeito humano, leva mais almas para o inferno, do que muitos outros pecados. E mesmo o pecado da carne, diz São João Bosco, muitas vezes vem por vergonha, por vergonha do ambiente em que a pessoa está. E eu tenho aqui dois trechos muito interessantes, que eu li outro dia, que me inspirou a fazer este vídeo, que eu creio que também fará bem para quem estiver me ouvindo, sobretudo para vocês darem conselhos para pessoas que estejam nessas situações. Isso aqui é Santa Catarina de Sena, em uma das suas cartas aos sacerdotes, tais, escreveu, em nome de Jesus Cristo crucificado e da doce Virgem Maria, queridos filhos em Cristo Jesus, eu, Catarina, serva dos servos de Jesus Cristo, escrevo a vocês, em nome de seu precioso sangue, desejando vê-los cavaleiros fortes sem nenhum respeito humano. Isto é o que nosso doce Redentor quer, isto é, ele quer que tenhamos medo de desobedecer a ele e não ao mundo. Como ele disse, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, teimei antes obedecer-me, desobedecer-me, para que vossa alma e vosso corpo não caiam no inferno. Então, lembre-se disso, isso para mim me ajudou enormemente, sobretudo na época de colégio, faculdade, respeito humano, eu tenho que ter respeito por Deus, eu respeito os outros, é claro, mas deixar de obedecer a Deus por vergonha dos outros, não, não e não. Se nós tomamos essa deliberação, isso facilita muita coisa. Bom, o jesuíta, a belga Cornélio Alapte, nós falamos muito, ele trata sobre os anjos, é um trabalho realmente magnífico. Ele diz o seguinte, o que é indigno e vil, de vileza, é o respeito humano, e não há outro vício que degrade, humilhe e desonre tanto o homem. O homem aqui, a criatura humana. Aquele que é escravizado pelo respeito humano, não merece mais o nome de homem. Isso aqui vale sobretudo para os homens, hein? Ficam com vergonha de ser puros, com vergonha de ser castos, com vergonha de ser católicos verdadeiros. Então, não merece mais o nome de homem, mas seu lugar é entre as birutas que marcam a direção dos ventos. É forte, mas é verdade. Você é um homem ou você é uma biruta, que fica aí, o vento leva para onde quer. Ele só indica para onde estão indo os ventos da moda. Pois ele não sabe fazer nada além disso. Tal pessoa é desprezível. O que é que detém? O que que detém a pessoa? A pessoa gostaria de fazer o bem, mas ela fica detida porque um dito, um sarcasmo, uma zombaria, um sinalzinho. Ah, ele já para de praticar religião. Por quê? Ah, porque o que vão pensar de mim? Oh, que pequenez de espírito, que covardia de coração. Nós mesmos coramos sobre isso quando estamos sozinhos. Ou seja, nós mesmos temos vergonha do respeito humano. A gente vê como isso não é coisa do cavaleiro de Nosso Senhor Jesus Cristo. Da moça, da senhora que é unida a Nosso Senhor, que deve seguir a Nossa Senhora, que combate as heresias, que combate o erro. Mas quando a gente está sozinho, a gente pensa, puxa, mas eu devia ser mais corajoso. Nós até tentamos esconder e ornamentar essa covardia com outros nomes, mas em vão. Ah, não, é porque se eu não tiver respeito humano, nesse sentido errado, vai me acontecer, eu vou perder o emprego, porque eu vou perder isso, o que vai acontecer de mim? Está cheio de nome, mas tudo em vão. Nós tememos a censura do mundo, dos incrédulos, dos ímpios, dos ignorantes, dos preguiçosos, dos dissolutos. Ah, mas você está dizendo que é preciso sair gritando contra todo mundo? Diz não. Cada coisa tem o seu lugar, a sua medida. O que não pode é o deixar de obedecer a lei de Deus por vergonha dos outros. Ah, mas você não vê pornografia? Você realmente é homem? Eu acho que você não é homem não, hein? É responder. Olha, homem é aquele que é fiel à sua esposa. Homem verdadeiro é aquele que diz não à pornografia, que não é escravo do vício. Joga isso na cara desses ímpios que querem te levar para o pecado, porque isso vai fazer bem para ele. Experimenta. Experimenta. Nós tememos adquirir o nome de espíritos fracos e preconceituosos se praticarmos a religião e não vemos que é uma grande fraqueza não praticá-la. O que pode ser mais vergonhoso e degradante do que ter vergonha de aparecer o que se deve ser? Nós somos ridicularizados, mas no que vale a zombaria? Quem é que está se escarnecendo de nós? Qual é o mérito, o crédito, a ciência, a virtude deles? E ousamos nos vangloriar de coragem, de grande alma, de caráter generoso? Agora, não tem jeito. Todos nós temos tendência a ter vergonha dos outros, ter vergonha de fazer o bem. Todos nós reconheçamos primeiro. Eu, todos nós temos esse problema. Não há um homem que não tenha esse problema. o que tem é aqueles que vencem e aqueles que não vencem. Então, se caso você que está me assistindo tem problema de respeito humano, certo? Se você já caiu várias vezes, não desanime. Peça a Nossa Senhora essa coragem. E é o mesmo conselho vale. É a preparação antes de acontecer. É pensar, quando eu estiver no trabalho, quando eu estiver na colégio, quando eu estiver na faculdade, quando eu estiver sei lá onde, o que vai me fazer ter vergonha de ser bom. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é a gradualidade. Se eu tenho problema de ser bom, se eu já várias vezes tive vergonha de ser bom, faz um teste. Quando eu estiver no metrô, faz o sinal da cruz grande. Fica esse negócio, eu já vi gente com medo de se fazer assim. Não, faz o sinal da cruz normal. Não precisa provocar. Tira o terço, tira o terço no trem, no metrô, seja no ônibus. sinta aquele amargor que a gente tem, o primeiro amargor que a gente sente. Sabe o que vai acontecer? Muita gente vai seguir o exemplo de vocês. É o que eu tenho visto em muitas ocasiões. Vai sair com o terço, não fica com aquela história de um terço que ninguém vê, não. Leva um terço que a pessoa veja que seja um terço. Faça esse apostolado. Acabe com respeito humano. Você tem que chegar à noite e dizer respeito humano, hoje eu te esmaguei. Ou, se não for o caso, hoje eu te esmaguei pela metade. Com a graça de Deus, com a ajuda de Nossa Senhora do meu anjo da guarda, amanhã eu quero te esmagar inteiro. Se nós lutarmos contra o respeito humano, nós vamos dar muito bom exemplo. A nossa alma fica cheia. Aquele vazio de não fazer o que deve some. A gente fica com a alma cheia. E eu garanto, muito, muito das terras, tentações contra a castidade vão sumir se nós esmagarmos o respeito humano. Esse é o conselho de muitos santos. Eu citei aqui São João Bosco, Santa Catarina de Sena, Santo Afonso de Ligório, Cornélio Alápide. Todos são unânimes em dizer o respeito humano é uma das piores pragas para quem é católico. É uma das grandes tentações. Os de lá não se vergonham nunca. Agora, do lado de cá, quantas vezes a gente se envergonha? Então é preciso meter o peito e dizer não. Eu sou católico, eu pratico a minha fé e se vocês quiserem me levar por causa da zombaria levar pro erro, tá aqui, olha, minha firmeza contra vocês. Não me importo com a sua risada. Bom, esse é o conselho de hoje pra aqueles que não viram. Eu vou passar aqui o videozinho do Sr. Rúlio Loredo antes algumas fotos aqui da entrega das intenções. Esse aqui foi feito um caderno, é sempre que nós fazemos um caderno pra facilitar levar os nomes e as intenções deixadas ali no monte de São Miguel no norte da Itália perto da cidade de São João Bosco de Turim ali no santuário e depois no final foi entregue ao superior ali do santuário. Eu vou passar pro vídeo e nos vemos amanhã se Deus quiser. Vou passar aqui. Estamos aqui na Sacra de São Michele que é um santuário construído no ano 900 na Itália no norte da Itália e estamos entregando as suas intenções as intenções dos apóstolos dos Santos Anjos do canal dos Santos Anjos e daqui a pouco entraremos neste belíssimo santuário e entregaremos as vossas intenções ao superior dos monges que moram neste santuário. desde a Sacra de São Michele no Piemonte no norte da Itália Júlio Loredo e São Miguel roai por nós.